Acabou. Pau dia, rapaziada! Apesar que é duas da tarde, né? Eu vou fazer até perguntas em um tempo e não rir, hein? Na hora. Ué. Achou que eu tinha morrido, não foi? Opa! E aí, tá feliz? Eu sou rio, vibrou. Achou que ia brincar o carnaval sem mim? Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Eu só quero jogar o meu videogame. Aham, que bom. É sério? Tava dormindo no meu quarto. Concobertou até em cima. Materializou-se um ser na minha janela. Eu nunca tive tanto medo na minha vida. Eu saí do meu quarto, fui pro quarto da minha mãe, que era uma mulher de oração. E disse para ela, mãe, o diabo tá lá no quarto. Se eu fizesse, minha mãe ia lascar uma chinelada em mim e no diabo. Não conhece nada de diferente na escola. Nunca, nunca, nunca. Aí eu invento de faltar, o que que acontece? A professora distribui nota. Vai a Anitta ensinar quadradinho na escola. Entregam a minha merenda favorita. Ô senhor, por que me abandonaste, hein? É verdade. Acho que eu ri. Nossa! Come e dói! Vamos ver o filme da Freira amanhã? Tem poder, tem poder. O quê? O sangue de Jesus tem poder. Faz o inferno estremecer. Eu não tô entendendo. Faz o satanás correr. E o milagre acontecer. O sangue de Jesus tem poder. Tem poder, tem poder. O sangue de... Joaquina, vamos ou não? Nem fudendo. Eu na vida. Eu na vida. Eu na vida. Não, não vai dar. Aqui tem um wi-fi. Ai meu Deus do céu, misericórdia. Meu celular acabou de descarregar. Mas você tá usando. Não tô usando mais. Ah! Chavinho... Você é raio de saudade. Meteoro Da Paixão. Sabe de uma coisa, Chavinho? Chavinho? Quem nunca quase chorou nesse episódio? Você tá bem? Quer que eu chame um táxi? Rapaz, falando um negócio pra vocês, que é o negócio que é que é louco, né? Quando você tá solteiro, não aparece uma alma viva, uma, interessada em você. Mas é você começar a namorar, que o demônio age na vida, que ele quer acabar com a tua relação. Se você namora e tem aliança, você tem que andar com o dedo assim, ó. Não, obrigado, eu namoro. Eu namoro, amor. Não toca não, porque eu namoro, minha namorada não gosta. Eu namoro, obrigado, eu namoro. Não, namoro. Obrigado, namoro. Sabe o que é isso aqui? Aliança de namoro. Corre o risco de tu na padaria e o padeiro dá em cima de você e você fica, Não, querido, obrigado. Só quero o pão mesmo. Francês. Francês. Aqui, aliança, ó. Francês. Francês, por favor. Não, não serve o brasileiro, amor. Você pode me dar só o meu pão. Porque é uma coisa louca, querido. Parece que você começa a namorar todas as mulheres do mundo. Olha pra você e fala assim. Mas até que ele é charmoso. Até que ele tem um negócio. Até que ele tem um borogodó. Você termina... Tem borogodó. Não deve prestar, não. Bebe. Bebe. Feia, beça. Porque isso não acontece só com o homem. Acontece com a mulher também. Porque o demônio, ele é sujo. Ele nunca bota um homem feio pra dar em cima de você. É sempre um homem bonito. É sempre o Rodrigo Wilbert da vida que você olha e fala... Ih! Ô, meu pai, me ajuda que meu namorado é melhor. É mais bonito? Ele é... Ih! Que que ele é? Um adendo aqui falar pra vocês. Se a minha namorada, ela chega pra mim e fala assim. Amor, eu vou te trocar pelo Rodrigo Wilbert. Eu falo assim. Ô, amor, troca assim. Troca assim que eu... Eu até apoio. Que é até melhor pra você. Faz sim isso aí. Porque aquele homem ali, ele é uma covardia com os outros homens. Entendeu? Primeiro que o homem é bonito. Ah, mas beleza relativa. Não, é de Rodrigo Wilbert, tá? E outra que ele cozinha. Ah, eu também cozinho. A moça não tá entendendo. O homem, ele caça a comida dele. Ele caça a comida. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Mais bonita também. Eu quero dar valor até o sol raiar. Ah, vai. Semana�들 que não, é de Rodrigo. Eu quero dar valor até o sol raiar. Assim que você consiga. Veja a mão na mão no ar. Veja a mão no ar. Antes de pegar suas mãos. Veja a mão no ar. E tira a mão no ar. Não pinta. Vira a mão no ar. Vira a mão no ar. E tira a mão no ar. E tira a mão no ar. Não pinta. A mão no ar. Gruto! Caramba! É o que você quer fazer, cara? É o que você quer fazer. É o que você quer fazer. prestar atenção na risada dela, porque quando a pessoa é fina, ela ri assim, que é uma risada elegante, porém sem graça, agora a outra risada é aquela quase sem som, você olha para aquela pessoa, parece que ela está rindo em modo silencioso, a risada dela parece mais um helicóptero decolando, eu olho e penso, minha filha dá risada com som para mim saber que você não está tendo ataque, também tem aquelas pessoas que dão risada e você fica com medo porque você não sabe o que está se passando com ela, igual esses dias que eu estava no ônibus e uma mulher estava dando risada de algo que ela viu no celular e a risada dela era mais ou menos assim, na hora eu me assustei falei moça tá tudo bem, tem certeza, não é possível, alguém chama o Samu, já quando alguém é favelado, cara de pau e incontrolável que nem eu, ai o bispega, comigo não tem dessa, minha risada é escandalosa sim, minha risada é feia sim e se reclamar vai ficar pior, porque gente, minha risada é assim parece um cavalo relinchando parece uma capivara atropelada dando risada como assim mesmo ah, meu filho, se eu achar alguma coisa engraçada, sai da frente e outra, viu, não tem hora nem lugar, não me importa se o lugar tem gente fina, tem gente pobre minha risada é sempre essa, amigo meu passa até vergonha quando eu rio em público pode chamar de sem classe, pode chamar do que você quiser eu rio assim até mesmo na frente da rainha Elizabeth, meu filho vou fazer o que? Minha risada, os incomodados que se mudem boa acabou? acabou acabou é o seguinte, gente, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o like muito importante mesmo deixar o like nesse vídeo, vou ficar bem grato, beleza? não esqueça de deixar o like nesse vídeo pra alguém e compartilhar todo dia, cedo, à noite, principalmente cedo, né? porque tem o bom dia, o sol já nasceu lá na fazenda, ó então já vai deixando o like nesse vídeo aí a gente se vê no próximo vídeo, então muito obrigado por assistir até aqui porque agora eu vou nessa falou vou nessa mesmo tchau